Toda vez que eu escuto essa pergunta, vem um jogador na cabeça Dos campeões da era dos pontos corridos, qual é o melhor elenco? Mas assim, imagina todo esse estrago, entre aspas, que o Jesus já fez Seria multiplicado caso chegasse um treinador do nível de primeira linha da Europa Olá, seja bem-vindo ao ONU Futebol Brasil E hoje é sábado, dia de perguntas e respostas aqui no ONU Futebol E lógico, como sempre, como todo sábado, eu tenho aqui um convidado Hoje o jornalista do ONU Futebol do aplicativo, Marcos Monteiro Seja bem-vindo novamente aí, né? Valeu, Lucas, vamos lá, vamos ver o que o pessoal preparou pra gente esse sábado Esse sábado a gente pediu pra vocês mandarem perguntas sobre futebol brasileiro em geral Então, a primeira pergunta aqui do Marcelo Lins é a seguinte Qual é o jogador que tem pouca mídia e muito futebol no Campeonato Brasileiro? Cara, primeira vez que eu escuto essa pergunta, vem um jogador na cabeça Que é o William Bigode Cara, o William é um jogador sensacional, extremamente regular E não é de agora, né? Desde a época do bicampeonato do Cruzeiro Que ele fazia parte daquele time sensacional do Cruzeiro Ele já era um jogador extremamente regular Joga muita bola E assim, não tem mídia em cima do cara, né? O cara é... O perfil dele, ele é um cara mais reservado Ele não se envolve em polêmica, não se expõe E ele tem um perfil daquele cara que é o trabalhador mesmo, né? Aquele que treina pra caramba, o cara esforçado E dentro de campo é isso que você vê, né? O William não tem bola perdida Ele vai atrás de tudo que ele consegue Tudo que ele pode, ele vai atrás Ele não desiste da bola E recompensa, né, cara? Foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro Foi campeão brasileiro com o Palmeiras Então, assim, toda vez que eu escuto essa pergunta É o primeiro nome que vem na cabeça É o William Bigode, cara Muito, muito futebol e pouca mídia em cima do cara É, inclusive ele tá numa fase melhor ainda Depois da lesão séria que ele teve no final de 2018, né? Ninguém sabia como é que ele ia voltar E ele voltou ainda em altíssimo nível É, ele teve a lesão, né? Que ele se lesionou no último jogo do... Não no último, né? Mas no jogo do título do Palmeiras em 2018 contra o Vasco É, foi no gol do título, inclusive, né? Foi no lance do gol Isso, é, ele deu assistência pro Davidson naquele jogo, né? E ele rompeu os ligamentos do joelho, se eu não me engano E daí foi uma recuperação longa que o William teve, né? Ele voltou logo depois... Logo depois não, mas depois do processo de recuperação Que demorou alguns meses Ele voltou a jogar E aí ele não tava numa fase tão boa Mas assim, tem que ser compreensível nesse momento, né? O cara passou meses longe Voltou, já era outro treinador, se eu não me engano Não era nem mais o Felipão que tava na frente do Palmeiras Quando o William retornou pro time E aí ele teve um período de adaptação Mas esse ano, cara, esse ano ele tá indo muito bem Se eu não me engano é o artilheiro do Palmeiras no Paulistão Se eu não tô enganado Mas assim, independente de ser o artilheiro ou não Cara, esse ano ele tá voando no Palmeiras E engraçado que daquele time do Cruzeiro, bicampeão Um cara que hoje tem mídia, mas não tinha tanta mídia Também jogava muita bola É o próprio Everton Ribeiro, né? Se você pega aquele time do Cruzeiro Putz, o Everton Ribeiro jogava muito Ele fazia muita diferença no time E ele só veio, assim, ficar mais Digamos assim, na boca do povo Quando ele chegou no Flamengo e começou a fazer a mesma coisa que ele fazia no Cruzeiro No Flamengo É, o Everton Ribeiro jogava muito Joga ainda, né? Joga muita bola A mídia era menor em cima dele, é verdade Mas assim, quando você é o armador de um time que é bi-brasileiro Você vai subir de patamar, digamos assim, né? Essa expressão que tá aí na moda do ano passado Você vai subir de patamar, não adianta Então foi o que aconteceu com o Everton Foi um pouco o que aconteceu com o William Embora um pouco menos mídia em cima do bigode Mas o Everton Ribeiro foi exatamente isso E daí ele saiu do país E teve algumas especulações de volta pro Brasil Mas ele acabou escolhendo o Flamengo Foi pra onde deu certo ele voltar E aí ele explodiu, né, cara? Também teve um período de adaptação no começo Logo que ele voltou pro Flamengo Ele não emplacou de cara Mas é normal Ele tava vindo de um futebol que era totalmente diferente Que era no Oriente Médio Então assim, também é compreensivo Agora hoje o cara é fundamental no estilo de jogo do Flamengo hoje Everton Ribeiro e a Rascaeta ali no meio do Flamengo Os caras destroem Agora vamos lá pra próxima pergunta Agora do Vinícius Oliveira A perguntinha marota do Vinícius Será que o Jorge Jesus sai ou fica? Se ele saísse, quem seria um bom técnico para assumir o Flamengo? Olha, a primeira parte já é complicada A gente tá gravando aqui na quinta-feira Não se tem nada certo ainda É muita especulação Acabou de sair que ele tem uma viagem marcada pra Portugal O Jorge Jesus Pra os próximos dias Não se sabe como está o pé da negociação A diretoria do Flamengo Está confiante que ele vai ficar Então não foi ainda procurado outros treinadores pro lugar dele Mas eu acho que se ele sair vai ser óbvio De uma perda gigantesca pro Dino Flamengo E eu não tenho Vou falar minha ignorância assim de cabeça Pensando assim A não ser que a gente sonhe e fale Nossa, o Sampaoli ir pro Flamengo Que eu acho bem improvável Mas eu não vejo nenhum treinador assim No momento que possa Do Brasil, lógico, que possa substituir o Jorge Jesus É, falam sim muitos nomes O treinador do River Volta e meia é especulado também Tinha especulação logo que o Que o Mano saiu do Palmeiras ano passado A torcida tava louca Pra chegada do treinador do River pro Palmeiras Acabou não dando certo E por que que não deu certo? Porque o salário dele é muito alto, né? O salário dele é alto pro padrão brasileiro E é um cara que tem mercado na Europa Então assim Ele era especulado no Barcelona É difícil ver um treinador desse patamar Chegando hoje no futebol brasileiro Mesmo que no Flamengo Sampaoli Sampaoli acabou de acertar com o Atlético Mineiro Acertou ali no começo da temporada Não trabalhou direito, né? Porque o futebol ficou parado E a maioria do primeiro semestre O Galo tá reformulando o elenco inteiro Sob medida pro Sampaoli trabalhar Se o Sampaoli saísse hoje do Atlético Mineiro Seria uma surpresa Seria uma surpresa O que não é surpresa É que o Sampaoli esperou muito tempo Por uma proposta do Flamengo Tanto que especulou-se que Quando ele tava negociando com o Palmeiras No final do ano passado Ele colocou um salário absurdo Justamente pra que o Palmeiras Recusasse a proposta Pra que ele ficasse livre Caso o Flamengo Liberasse o Jorge Jesus Que já era especulado A saída dele Desde o fim do ano passado Mas não aconteceu Ele foi pro Atlético Mineiro Agora se ele sair hoje do Galo Pra ir pro Flamengo Aí é uma surpresa Aí eu acho que Eu também tô contigo nessa Eu acho que não vai acontecer Agora outros nomes Além dele no futebol nacional É difícil É difícil A gente sabe que o futebol nacional Hoje no futebol brasileiro A gente não tem grandes treinadores disponíveis Então é difícil que o Flamengo Vai encontrar um grande nome No futebol brasileiro Até porque aquilo que o Flamengo procura É um estilo de jogo Diferente É um estilo de jogo Não vou dizer inovador Mas diferente daquilo que a gente tem no Brasil hoje Ô Marcos Vou fazer uma pergunta pra você Você acha que Vamos supor que o Jorge Jesus sai Você vê por exemplo Além do Galhardo Do próprio Galhardo Do River Você vê O Pochettino Por exemplo Ou algum jogador Algum treinador de renome internacional Vindo pro Brasil Pra recuperar o nome Do mesmo jeito que aconteceu com o São Paolo Assim Será que a gente pode ver aí Um grande nome internacional No Brasil em breve? Eu acho improvável Gostaria muito que acontecesse O próprio Pochettino Mas assim O cara saiu do Tottenham De novo a gente bate na questão do salário Tava na Premier League A liga que provavelmente paga O maior salário Para os profissionais do futebol Então assim Tem uma questão financeira Que impede Agora Seria sensacional Seria sensacional Um grande nome Mourinho por exemplo Mourinho é um cara Que tá embaixo na Europa Tem um tempo Ele tá tentando agora No Tottenham de novo Mas Não tá muito Assim Não tá dando muito certo A gente tá vendo Seria sensacional Ter um cara Patamar de Mourinho O próprio Pochettino Como você falou O Wenger Tá há muito tempo Livre no mercado Embora já tá encaminhando Pra sua aposentadoria Embora o Wenger Ainda fosse ser talvez A barreira do idioma Coisa que não teria Com o Mourinho Por exemplo O próprio Pochettino Argentino Falaria espanhol Sem problema nenhum Então assim Eu acho improvável Que isso aconteça Embora eu acho Que seria sensacional Independente de ser No Flamengo Independente de ser No Palmeiras No Corinthians Um treinador Nesse nível No futebol brasileiro Ia fazer muito bem Pro futebol Tanto que O Jorge Jesus Já fez O Jorge Jesus Não tá nesse nível Desses outros treinadores Que a gente falou O que não significa Que o Jorge Jesus Seja ruim Ele só não tá No mesmo nível Mas assim Imagina Todo esse estrago Entre aspas Que o Jesus Já fez Seria multiplicado Caso chegasse Um treinador Do nível De primeira linha Da Europa Tô na torcida Mas acho que É difícil Agora e nos próximos anos Vamos aqui agora Pra próxima pergunta Lued Costa Perguntou Alguns grandes clubes Brasileiros Flertam com crises Financeiras Há bastante tempo Na contramão disso Temos Fortaleza Bahia Atlético E outros Se organizando Vocês acham Que pode haver Uma inversão De grandeza Vou colocar aspas Aqui né No futebol Brasileiro Em médio Ou longo Prazo Essa é uma Pergunta Muito boa Muito boa A gente tem Alguns times Historicamente Chamados de Grande no Brasil Primeiro que Defini o conceito De grandeza No futebol É algo Muito relativo O que define Um time grande É título Organização Financeira Enfim É algo muito Relativo A gente teria Que partir daí Mas se a gente For usar o conceito Padrão De grandeza No futebol A gente vê Alguns times Grandes hoje Que estão deixando De ser grande Digamos assim Ou que estão sendo Ultrapassados Por esses aí Que a gente falou Então por exemplo Em crise financeira A gente tem Vasco está em constante Crise financeira Botafogo Corinthians está naquela De entra na crise Aí dá uma respirada Sai Daí volta Para a crise De novo Enfim A gente tem Alguns times Tradicionais No futebol brasileiro Que sofrem Financeiramente E por outro lado Como foi citado ali A gente tem Algumas forças Ascendentes Como Fortaleza Bahia O Furacão Que foi campeão Campeão da Sul-Americana Campeão da Copa do Brasil Que estão muito Estão muito bem organizados Financeiramente Agora Uma inversão De grandeza Aí a gente vai Voltar de novo O que é a grandeza No futebol Porque Muitas vezes Você pode ser um time Muito bem organizado Você pode ser um time Muito bem estruturado Financeiramente Mas você pode Não necessariamente Ser um time grande Então é o próprio Exemplo que foi dado O Fortaleza É um time bem administrado Hoje Pelo menos tem uma Comissão técnica Muito capaz Muito eficiente E que consegue Dar resultado Dentro de campo O Bahia tem uma Administração muito boa O Furacão O Atlético Paranaense Tem ali um presidente Que é bastante polêmico Mas em tons gerais É muito bem administrado A gente vê isso Pelas grandes vendas Que o Furacão faz O que foi o Bruno Guimarães Ser vendido para o Lyon Foi uma venda sensacional Então isso demonstra A capacidade administrativa Do clube Mas isso não faz Com que eles sejam grandes Exige um grande percurso Até esses times Se tornarem como times Grandes a nível nacional Regionalmente falando Eles já são grandes O Fortaleza É muito grande No Ceará O Bahia Está ali com o Vitória Disputando o tempo todo Para ver quem é o maior Do estado do Bahia O Atlético Paranaense Hoje é disparado O time mais estável E com melhores resultados No Paraná Então assim A gente volta sempre Na mesma pergunta O que é um time grande Então com certeza A gente tem várias forças Hoje no futebol brasileiro Que estão se estabilizando E estão formando Um bom corpo administrativo Muito melhor Do que esses times Tradicionais Que eu citei Vasco, Botafogo, Corinthians Agora se isso vai fazer O time ser grande ou não É uma questão de tempo Tem muita coisa envolvida Tem título Tem resultado Tem torcida Tem a própria tradição É muita coisa envolvida Além do quesito financeiro Eu acho que A gente vai ver Uma mudança Assim nos próximos anos A gente teve Por muito tempo Transmissões Limitadas De jogos De grandes jogos esportivos Principalmente Para o norte e nordeste Agora que tudo Está se desenvolvendo Muito melhor A tecnologia Está muito mais Digamos assim Capaz de chegar A todos os pontos E o nordestino Consegue ver Os grandes jogos Dos próprios times Você vê O pessoal da Bahia Não deixando de assistir Mas tendo mais contato Com o futebol baiano Do mesmo jeito Que o pernambucano Com o futebol pernambucano Isso digamos assim Tira um pouco Da força do sudeste Que chegava muito Por causa das mídias Chegava como Os grandes jogos Transmitidos Pela TV Eu acho que O que a gente vai ver É o nordeste Surgindo Alguns grandes times No nordeste Como a gente já vê Na própria pergunta O Fortaleza e o Bahia E apoiados por Uma administração boa E ao mesmo tempo Alguns times Que tinham essa base Por exemplo Botafogo Vasco Que assim São times com uma Torcida gigantesca Não só pelos resultados Que tiveram Em 100 anos de história Mas grandes jogadores E etc Mas como também Pela mídia A gente vai ver Alguns times assim Inclusive Corinthians Palmeiras Não só no Rio de Janeiro Perdendo um pouco A força Em lugares mais distantes Digamos assim Isso é bom Para o futebol Eu acho que isso A torcida Querendo ou não Torcida é o que gera dinheiro O interesse do público Em assistir jogo na TV É o que faz que a TV Transmita É o que faz que a TV Pague os direitos televisivos Então eu concordo Eu vejo desse jeito Também Que nem foi a pergunta E eu vejo Um futuro bem diferente Do que é hoje Times que não eram Tão relevantes Há 10 anos atrás Se tornando muito relevantes Fugindo do eixo Sudeste Sul E eu acho que Isso é bom Para o futebol Eu acho que é importante Porque vai ter muito time Que vai começar A correr atrás Que vai saber Que ou corre atrás Ou some do mapa Não vai ser considerado Grande mais Pois é Eu acho que o futuro Principalmente se a gente Entrar nessa questão Das transmissões A gente tem um futuro Meio nebuloso A gente não sabe muito bem O que vai acontecer A gente viu a Globo Rompendo o contrato Com o futebol carioca Agora Tem agora Essa MP Que foi aprovada Pelo governo Que dá aos times Mandantes o direito De transmitir os jogos Online Então assim Tá bastante nebuloso Como é que vai ser o futuro Espero que mais democrático Como você disse Espero que outros times Tenham acesso ao mercado E não somente os mesmos Sempre Eu cresci em Curitiba No Paraná E quando tinha jogo Do Brasileirão Na TV A gente dificilmente Assistia um jogo Dos times do Paraná Era sempre O Paraná tem muito Torcedor de time paulista Então a gente Acabava sempre assistindo Jogos de Palmeiras E Corinthians Porque era o que passava Na TV de Curitiba Geralmente Isso mostra E assim A gente tem lá O Atlético Paranaense Que é de Curitiba E que nos últimos anos Foi campeão sul-americano Foi campeão do Copa do Brasil Então E realmente isso Que você falou é uma verdade Os times que estão fora Do que é chamado De eixo do futebol Que é Minas, Rio, São Paulo Grande do Sul Eles dificilmente Passam na TV Espero que agora Isso seja um pouco Mais democrático Vamos seguir para a próxima Aqui Agora uma pergunta Do Guilherme Azevedo Qual time de baixo escalão Poderia ganhar essa Ou as futuras edições Vou complementar aqui Do Brasileirão Acho que Isso acompanha muito O que a gente conversou Na pergunta anterior Os times que Vêm assim Com uma força maior Não só Falando de elenco Mas financeiramente Porque isso importa também Não tem jogador Que joga sem salário Não tem treinador Que quer comandar time Sem receber Os times mais bem estruturados Como Bahia Fortaleza Agora chegando Parece muito forte O Red Bull Bragantino São os times que podem Dar trabalho Nessas próximas temporadas Isso quer dizer que Vai vencer Vai chegar A primeira divisão Vai vencer Não necessariamente É um trabalho Digamos assim A longo prazo Mas é os times hoje Que eu vejo Com mais chance De brigar Por alguma coisa No Brasileirão Quem sabe Daqui Um ou dois anos Ou até nesse ano Uma surpresa O Flamengo não vai tão bem Que nem todo mundo espera A gente torce Eu gosto de futebol disputado A gente O pessoal fala Que ah não O clubismo domina A gente quer sempre Que o nosso time Ganhe de monte Mas cara Não tem Não tem graças Se você não tiver um rival Não tem graças Se você não tiver uma disputa E eu vejo assim Eu torço muito Para que novos times apareçam Principalmente esses Considerados menores Era muito interessante Você ver isso Na Copa do Brasil Principalmente Até o começo Dos anos 2000 Você via bastante Você tinha o São Caetano Chegando numa vice De uma Libertadores Você tinha coisas assim E eu espero Que isso volte A acontecer no Brasileirão Que nem a pergunta Eu espero que Bahia chegue longe De Fortaleza O Bragantino Espero que a gente veja Essa competitividade De times menores também Se eu tivesse que apostar Em um time Para o Brasileirão Um time fora dos óbvios Que pudesse surpreender Seria o Bahia O Bahia já fez Um bom campeonato Com o Roger Machado Ano passado Segurou o treinador Mexeu ali no elenco Perdeu algumas peças Importantes É verdade Mas eu acho que o Bahia Tem tudo para Não vou dizer ser campeão Porque aí a gente Seria um otimismo Exagerado Mas o Bahia Tem tudo para fazer Mais um bom campeonato Talvez terminar ali Entre os seis primeiros Quem sabe A Sul-Americana Com certeza vai pegar Mas quem sabe Tentar lutar Para uma Pré-libertadores Eu acho que o Bahia Pode sim ir bem Nesse campeonato brasileiro Tirando isso A gente tem o Red Bull Bragantino Igual você falou Que é meio que Uma caixinha de surpresa A gente não sabe Muito bem o que vai acontecer Tem um investimento Pesado em cima Do Red Bull Bragantino Mas o investimento Não é tudo Ajuda É determinante Mas não é tudo Pode ser que dentro de campo O time não corresponda Então vamos ver Se eu tivesse que apostar Eu apostaria no Bahia Ó vamos para a última pergunta Agora É uma perguntinha rápida Tem uma resposta rápida Vamos lá O Igor Ninja perguntou Dos campeões Era dos pontos corridos Qual é o melhor elenco? É É rápida Mas é difícil Dos pontos corridos É bastante tempo Desde 2003 Então Cara Eu posso citar O Cruzeiro 2003 Aquele time Que tinha um Alex No meio Que bateu 100 pontos No Brasileirão Era um time sensacional Depois o Cruzeiro De novo 2003 e 2014 Que também foi um time Que Bicampeão Só para citar O time de 2003 Do Cruzeiro de novo Levou a tríplice e coroa Se eu não me engano Foi o único Acho que foi o único Que ganhou Brasileiro Copa Do Brasil E estadual Embora o Flamengo Ano passado Ter ganhado Brasileiro Estadual E a Libertadores E o Flamengo Ano passado Também tem um elenco Muito forte Mas a gente poderia Citar vários outros O Palmeiras 2016 Era muito forte O Santos O Santos 2004 Era muito bom O Santos do Robinho e Diego Eu gosto muito Da época Do campeonato de São Paulo Eu acho que aquele time Ele Como um time mesmo Ele era muito bom Mesmo Tendo poucos Super craques Vamos dizer assim Era um time que levava Teve um Brasileirão Que eu acho que eles levaram Não lembro o número exato Mas era coisa de 15 gols No campeonato inteiro É absurdo Aquele time do Muricítrio Campeão Realmente também era muito bom Então assim É injusto Chega a ser injusto Você elencar Um melhor elenco Da era dos pontos corridos A gente pode citar vários Com esse que a gente está falando E teriam outros ainda O Corinthians 2012 Também O Corinthians 2000 Foi um time sensacional Aquele time do Corinthians 2012 Bem É isso aí Muito obrigado a vocês Que mandaram as perguntas Não esquece de se inscrever E ir lá na Ficar esperto na aba da comunidade Que a gente sempre Vai lançar Para vocês fazerem as perguntas Para a nossa pergunta de resposta Muito obrigado Marcos De novo pela participação aqui Valeu Lucas Quando precisar A gente está aí de novo E você Te vejo Na segunda-feira Até a próxima Tchau